Depois da reação do Ministério Público, os deputados aprovaram hoje o auxílio saúde para os servidores do Ministério Público. A proposta havia sido rejeitada em uma votação anterior. O projeto autoriza que o dinheiro que for gasto por servidores do Ministério Público com despesas de saúde sejam ressarcidos ao funcionário. A iniciativa tinha sido rejeitada em julho, mas nesta segunda-feira foi aprovada com 28 votos a favor. O projeto só pôde voltar para análise em plenário porque o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoya, conseguiu a assinatura de mais de 30 parlamentares. O presidente veio até a Assembleia, esclareceu, disse que não precisa de nenhum valor adicional, não vai mexer no orçamento, inclusive que nós vamos votar no final do ano para 2014. Então é um compromisso que ele tem que prestar conta ao servidor e à própria população. Dez deputados votaram contra o projeto. Eu sou professor universitário há mais de 30 anos, se eu quiser ter acesso a um plano de saúde, eu tenho que pagar por esse plano. Então eu não acho correto que nem no Poder Executivo, nem no Legislativo, nem no Judiciário, os funcionários tenham o direito de contratar um plano de saúde e pagar com recursos do poder a que pertence. O projeto passa ainda por uma segunda votação antes de ser aprovado. Os deputados falaram hoje sobre as polêmicas que os dados divulgados no Portal da Transparência estão trazendo. Duas delas foram levantadas pelo jornal Gazeta do Povo. Uma diz que os parlamentares gastaram quase 500 mil reais em restaurantes e eventos somente no primeiro semestre do ano. A outra que os deputados alugam carros de uma empresa que foi doadora nas campanhas. A Demar Traiano é o que mais gasta com aluguel de veículos. 6.600 reais por mês com a empresa Cotrans, que cedeu carros para o deputado durante a campanha. Não há nada irregular. Portanto, era essa explicação apenas que eu gostaria de dar. O presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, também gasta mais de 6 mil reais por mês com a empresa que fez a doação na campanha. Eu faço questão de esclarecer a minha situação e continuarei alugando meus veículos em locais onde eu desejar, em valores compatíveis com o mercado. Além deles, o primeiro secretário da casa, Plauto Miró, e André Bueno também usam verbas públicas com a empresa Cotrans.